Quem falou foi o Hermeto, que era pra ser assim? Eu não entendi nada, não entendi nada. Pois é. O Hermeto, que é o Hermeto. Tem uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. Tem uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. O meu quintal tinha cinquenta mil galinhas, vem de tudo pra vizinho e a mariquinha. Agora só fiquei com um quintinho novo, comecei tudo de novo. A Mãe! Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Quando chega, explode de prazer Pra então renascer como eu e você Quando chega, explode de prazer Pra então renascer como eu e você Quando chega, explode de prazer Pra então renascer como eu e você E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Bom dia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Olha só que o negócio que eu não combinei nada, eu não gosto muito de combinar, porque quando eu combino as coisas eu não faço mesmo não, sabe? Aí agora eu pensei no negócio de eu fazer esse solo de sanfona com o tiberê tocando contrabaixo, só nós dois, em dom maior, dom maior e sol. Olha só, olha só, olha o que vai rolar, olha só, olha só, olha o que o tiberê vai fazer aí. Quero ver se ele toca rápido, peraí. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Música 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 das pessoas que graças a elas e depois delas vocês não no depois no sentido pejorativo nem no segundo, nem no primeiro, nem nada são consequências muito obrigado por esse público lindo e maravilhoso assim como a gente é uma alegria imensa tocar aqui pela primeira vez espero que os produtores nos chamem muito mais vezes não é por causa do dinheiro é por causa da música, por causa do amor que nós temos pela música, muito obrigado gostaríamos de agradecer então a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista a toda a organização do Festival de Inverno mas principalmente vocês pela presença, pelo carinho, pela energia obrigada, até já vocês não sabem não, vou contar um particular para vocês eu não me lembro agora do nome porque para mim a alma é muito mais importante do que o nome aquilo que as pessoas passam com a alma para o seu corpo que o corpo é sempre o nosso aparelho o corpo é é isso, isso aqui eu não sou isso eu sou eu entendeu? eu quero dizer que vocês não sabem dar maior dancei com, eu dancei com a vice-perfeita com a vice-prefeita ela foi no camarim me cumprimentar eu garrei e comecei a dançar eu dancei com a vice-prefeita e ela dançou comigo o maridinho ficou olhando com o maridinho escondido obrigado obrigado vice-prefeita maravilhosa aplauso para ela para o prefeito agradecer também agradecer também a Scooby Doo Produções Artísticas na pessoa da Alana aqui presente que ela está vendendo os CDs aqui do grupo também aqui na lateral do palco do palco Tchau, tchau. 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 Tchau.